Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tô, eu acabei de experimentar essa cerveja aí. Tomei três, não, três, três garrafinhas. Caraca, legal. Mas ela não tem assim um, como é que chama, um sabor, não. Um, porra, é um teor, né, alcoólico assim, forte. Não tem. Você não sente o gosto do, como é que chama, do álcool mesmo. Você não sente assim, sabe, é um negócio leve. É leve, é de verdade, é leve. É bacana assim, dá um relax. É lógico, tem que tomar ela gelada, você não vai tomar cerveja quente, porque apesar dela ser, como é que chama, ela... Ela ser verdinha assim, é, porra, é show de bola. E ela rola, ela tem assim, quando você põe na tulipa, você vai ver assim que tem um lance, que fica saindo umas bolinhas, que fica saindo umas bolinhas. Saindo umas bolinhas, umas bolinhas que elas vão subindo, cara, na tulipa. Mas, bom, o que que eu tava te falando mesmo? Ah, que ela falou uns desenhos muito engraçados na tulipa. Assim, eu não lembro de ter visto isso. E outra... E outra cerveja, né, na tulipa. Bom, agora... É... Sei lá, assim, eu tô com uma puta foda. Eu vou comer, eu vou comer, eu tenho, porque eu tô com uma puta foda, de verdade. Mas, por que que eu tô falando que eu tô com foda? Mas, bom, cara, vale a pena. Vale a pena você experimentar numa boa, assim, não precisa ficar, né, porra. É legal, tô falando, é legal mesmo, é legal pra caramba. É legal, tá bom.